Olá, meus amorecos! Olha a Tia Ju aqui de novo. A historinha que eu vou contar agora pra vocês, ó, é do livrinho de lendas brasileiras de novo e a lenda da Vitória Regia. Nessa historinha eu escolhi pensando em dois priminhos, filho de uma priminha. Olha só essa história de família grande, hein, gente? A vovó deles, a Elaine, que é minha prima. São o Luca e a Gabriela, que moram lá em Manaus e que estão pertinho lá da Vitória Regia. Há muito tempo, em uma aldeia na Amazônia, um pajé tupi-guarani tinha o hábito de reunir os curumins, crianças, todas as noites para contar histórias. Numa delas, um indiozinho quis saber a origem das estrelas do céu e o pajé explicou As moças bonitas transformam-se em estrelas quando se apaixonam pela lua, ou seja, cada estrela do céu um dia já foi uma linda jovem. Por exemplo, aquela ali, disse apontando para uma das mais brilhantes, era uma índia que vivia em nossa tribo naquela época. O pajé apontava para as estrelas e apareciam diamantes brilhando no céu. Ia falando seus nomes e contando fatos curiosos sobre cada uma delas, até que ele resolveu contar aos curumins uma história ainda mais interessante. Agora prestem atenção, vou contar uma coisa que aconteceu há muitos anos, aqui mesmo na nossa tribo. Sentado ao lado dos indiozinhos, à margem do rio, o velho pajé apontou para as bonitas plantas aquáticas à frente deles e começou a contar a história. Aquela é a Vitória Régia, a rainha das plantas aquáticas. Olhem só o seu tamanho. É por ter essas folhas grandes e bordas altas que ela consegue suportar o peso de vocês enquanto são curumins, sem afundar. Os pequenos índios ouviam atentos enquanto o pajé continuava com a história. Nossos antepassados nos ensinaram que a lua é um guerreiro forte, valente, que ilumina a terra, porque quer conquistar o coração das mais belas moças. Quando ele se apaixona por uma delas, logo se transforma em uma brilhante estrela do céu. A primeira Vitória Régia nasceu quando uma linda índia, fascinada pelo desejo de se transformar em uma estrela, passou a perseguir a lua. Enquanto todos dormiam, ela saía da sua oca e tentava, de todas as maneiras, chamar a atenção da lua. Escalava montanhas e subia em árvores na esperança de poder alcançá-la. Mas nada conseguia. A jovem índia não desistia. A cada dia procurava um lugar mais alto para subir. Mesmo assim, o céu continuava distante e a lua parecia não notá-la. Assim, enquanto vagava pelas noites enluaradas, aradas entre lágrimas e soluços, ela ficou cansada. Certa noite, numa triste desiludida, muito triste e desiludida, sentou-se à beira do rio para admirar as estrelas. Ao observar um grande reflexo branco na águila, acreditou que a lua tinha vindo buscá-la. Ela se atirou nas águas profundas e nadou ao seu encontro. Durante muitos dias, os índios procuraram a bela índia, mas de nada adiantou. Ela nunca mais foi encontrada. Emocionada com o sentimento da jovem, a lua resolveu recompensá-la. A índia foi transformada em uma estrela diferente. Assim nasceu a estrela das águas, a Vitória Regia. Essa grande e bela planta que flutua com graça nas águas dos rios da Amazônia e, à noite, abre as pétalas da sua flor para receber os raios do luar. Os índiozinhos adoraram a história e ficaram surpresos se soubessem que a Vitória Regia pode atingir até dois metros de diâmetro e que não vive só nos rios da Amazônia, não. Ela também é encontrada em jardins botânicos de outros países, com suas lindas e perfumadas flores brancas e rosadas. E essas flores encantam milhões de pessoas quando se abrem em todo final de tarde. Uma beijoca bem grande para vocês, meus amorecos. Tia Ju está morrendo de saudade, viu?